Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos retomando as nossas aulas do curso de Promotoras Legais Populares. Eu sei que vocês já fizeram toda uma revisão de todo o conteúdo durante esse período que nós tivemos de recesso do curso. E esse mês é um mês mais do que especial. É um mês em referência aos 16 anos da Lei Maria da Penha. Agosto Lilás, onde nós vamos estar falando sobre ações de combate e prevenção à violência doméstica. Muito assunto bacana, aulas fantásticas e vocês não podem perder. E vamos lá para a nossa primeira aula do curso PLP aqui de Suzano. E nós vamos falar sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. E quem vai falar sobre o assunto é a advogada Laís Amaral. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a primeira-dama, Larissa Chiuchi, pela oportunidade de fazer essa formação de líderes comunitárias, que é muito, muito importante para que todas as pessoas tenham conhecimento dos seus próprios direitos. Quero agradecer também a Sandra Nogueira, minha querida amiga, colega, que me convidou para fazer essa explanação a respeito da Lei Maria da Penha. A Sandra é coordenadora do curso de promotoras legais e eu acredito que tem sido um grande sucesso dessa cidade. Eu vou começar porque nós temos muita coisa para falar. Eu acho super importante que todo mundo tenha conhecimento dessa lei, que é uma lei realmente de proteção às mulheres contra a violência doméstica. Essa lei começou todo um trabalho para que essa lei acontecesse a partir de uma violência muito grande contra a Maria da Penha Fernandes em Fortaleza, no Ceará, quando ela foi espancada e, inclusive, ela foi eletrocutada pelo marido e ela ficou com uma deficiência física até os dias de hoje. Muitas mulheres, nós sabemos que muitas mulheres sofrem violência doméstica. A violência doméstica ocorre de todas as formas possíveis e imaginárias e a lei procurou abranger a violência doméstica em todas as suas formas. Então, eu vou falar um pouquinho disso. O que a lei diz? O que é violência doméstica? A violência doméstica, o nome mesmo diz, ela ocorre dentro do lar, dentro da convivência entre as pessoas. Então, ela pode ser uma violência que venha do marido, que venha do companheiro, que venha... O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que está abrangida pela lei Maria da Penha a violência, por exemplo, de filha contra mãe, de mãe contra filha. Quer dizer, é sempre dentro do ambiente doméstico. E, por exemplo, se você sofre uma violência de uma pessoa desconhecida na rua, você sofreu uma violência de alguém dentro do ponto de ônibus, você sofreu uma violência dentro do metrô de alguém que não está na sua relação doméstica, isto não está abrangido pela lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha se refere exclusivamente às relações em que existe uma convivência afetiva, uma convivência dentro de um lar, ou mesmo que não seja dentro de um lar, por exemplo, quando companheiros vivem em união estável, em casas separadas, mas têm uma relação constante, essas relações são abrangidas pela lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, ela cria esse mecanismo para coibir qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, essa violência pode ser física, aquela violência realmente que causa lesões corporais, sejam elas leves, sejam elas graves, essa violência física abrangida pela lei Maria da Penha. A violência psicológica, o que é a violência psicológica? São as ameaças, são os gritos, são a intimidação, alguém passar o tempo inteiro gritando dentro de casa, isso é uma violência psicológica, e as ameaças também. Se você me deixar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te... se você sair de casa, eu vou te bater. Essa é uma violência psicológica, as ameaças são consideradas violências psicológicas. Temos também a violência sexual, é quando a pessoa é obrigada a fazer sexo contra a sua vontade. Em termos gerais, a violência sexual é isso. Temos a violência patrimonial, que é quando existe toda uma intimidação através de dinheiro. Aquela coisa de que eu não vou te dar mais dinheiro, ou não te dou dinheiro, ou tomo o seu salário, ou te obrigo você a trabalhar para me dar o dinheiro. Tudo isso é violência patrimonial. Então, tudo isso está dentro da Lei Maria da Penha, e o mais importante, que eu acho que todas precisam saber, é que basta a palavra da mulher para configurar a violência doméstica. As pessoas, como elas se dão dentro de quatro paredes, na maioria das vezes, as mulheres não têm prova dessa violência. Então, elas podem procurar ou as delegacias da mulher, ou a Casa da Mulher, aqui em São Paulo, tem uma casa na Vila Mariana, que chama-se Casa Eliana de Gromont, que tem promotora, tem juíza, em que as mulheres podem fazer as suas denúncias diretamente. Mas cada cidade tem a sua delegacia, e ali as mulheres podem lavrar um boletim de ocorrência, contando a violência que sofreu. Isso é imediatamente enviado pela delegacia para o Ministério Público e o juízo, e em 48 horas eles concedem as medidas protetivas. Essas medidas protetivas podem ser de vários tipos, conforme a situação de cada mulher vítima da violência doméstica. Então, pode-se determinar que o companheiro ou marido saia de casa e não se aproxime por determinado 100 metros, 500 metros da vítima, dos parentes da vítima, das testemunhas, eventualmente, se houver testemunha. E também pode determinar que o agressor não entre em contato com a vítima, nem por telefone, nem por WhatsApp, nem por e-mail, sob pena de ser preso imediatamente. Então, tem várias formas de se conceder essa medida protetiva. Uma delas é essa, retirar o agressor do lar conjugal e fazer com que a mulher retorne ao lar conjugal sem a presença dele. Outra é, se ele já tiver saído do lar conjugal, ele não pode mais se aproximar. Outra é retirar essa mulher do lar conjugal na companhia dos filhos. Não há prejuízo para nenhum direito que ela tenha com relação aos filhos, com relação aos alimentos, o fato de ela ter uma medida protetiva. Muito pelo contrário. Então, também ela pode ser retirada do lar e abrigada. Existem abrigos públicos que abrigam essas mulheres por um determinado ponto, até um determinado tempo, digamos assim, até que o maior perigo tenha passado. Qual que é a responsabilidade da mulher diante de tanta proteção da lei? No meu entender, a responsabilidade da mulher com uma proteção tão boa como a da lei Maria da Penha contra a violência doméstica é que ela não utilize a lei Maria da Penha para mentir. Eu tenho observado, eu sou advogada atuante, mais na área de família e sucessões, e eu tenho observado que, infelizmente, algumas pouquíssimas mulheres se utilizam da lei Maria da Penha para conseguir vantagens nas discussões de família com relação à guarda, a não deixar de uma certa forma impedir ou limitar o contato do pai com os filhos. Tudo como, às vezes, como uma forma de vingança. Isso é muito ruim, porque desmoraliza a lei Maria da Penha. É muito bom que, realmente, todas as eventuais queixas que sejam levadas com base na lei Maria da Penha sejam verdadeiras, que realmente a mulher esteja sofrendo algum tipo de violência que a deixe temerosa pela sua pela sua incolumidade física, mental, psicológica, patrimonial, e não que ela use a lei de forma a obter vantagens nas varas de família. Existem alguns requisitos para que essa queixa da mulher, para obter, então, as medidas protetivas, basta a palavra da mulher. A mulher chega, faz a sua queixa, explica tudo o que ela está passando, dá o seu próprio endereço, dá o tipo de relação que ela tem com o agressor, dá, eventualmente, o endereço do agressor se ele morar em outra casa, no caso de união estável com casas separadas, e após ela conceder, a medida protetiva ser concedida a ela, ela tem o prazo de seis meses para fazer a representação para essa medida, para esse procedimento e ir em frente na vara criminal. Então, agora, quando existe lesão corporal, mesmo que seja lesão corporal leve, ela vai fazer o pedido, ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela vai passar pelo exame de corpo de delito, no IML, e com isto, entendeu, ela obtém a medida protetiva, mas ela tem o prazo, ela não tem, no caso de lesões corporais, ela não precisa representar, porque é uma ação pública incondicionada. Aí, isso vai em frente, independentemente da vontade dela. Agora, quando se trata de ameaça, de violência psicológica, quando não há lesão corporal, nem grave, nem leve, aí realmente precisa da representação no prazo de seis meses, senão essa medida protetiva cessa, se extingue, e o processo é arquivado. a lei fala na mulher precisar de comparecer numa audiência para deixar de representar, só que o que eu tenho visto é que realmente na falta de representação, quer dizer, a mulher vai, faz a denúncia da violência doméstica, obtém a medida protetiva, o agressor é intimado a não se aproximar e nem ter contato com ela ou com as pessoas do entorno dela, como familiares, testemunhas, vizinhos, etc., ele é intimado a isso e aí ela esquece essa medida protetiva posteriormente. E o que eu tenho visto é que essas medidas protetivas se extinguem no prazo de seis meses e vão para o arquivo. Então, para continuar e prorrogar essa medida protetiva, ela precisa realmente comparecer para representar o agressor. O que mais que nós podemos falar sobre a lei? Ah, o Superior Tribunal de Justiça entende que a lei Maria da Penha também se aplica a mulher transgênero com relação a mãe e filha. Veja só. É possível a incidência da lei Maria da Penha nas relações entre mãe e filha. Isto porque, de acordo com o artigo quinto da lei, inciso terceiro, configura com violência doméstica e familiar aquela agressão dentro do lar, etc. e tal. Da análise do dispositivo citado, infere-se que o objeto da tutela da lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou ao companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima independentemente do gênero do agressor. Nessa mesma linha, entende a jurisprudência que o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem como a mulher desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade caracterizada por uma relação de poder e de submissão. Então, qualquer mulher dentro de uma relação doméstica que esteja numa situação de vulnerabilidade, de submissão, seja ela com relação a um homem, seja ela com relação a uma mulher que pode ser uma companheira, que pode ser uma cônjuge num casamento homoafetivo, que pode ser uma filha, que pode ser uma mãe, quer dizer, a lei ela se presta, ela abrange a mulher ou a mulher transgênero como vítima, mas o agressor não precisa ser necessariamente um homem. Isso é muito importante que todos saibam. Na maioria das vezes é um homem, mas existem casos de agressão também de mãe contra filha, de filha contra mãe, de companheira contra companheira, e isso a lei da Maria da Penha ela abrange. O que que seria vou entrar um pouco agora para ir um pouquinho mais fundo do que que seria a violência, cada tipo de violência que a lei da Maria da Penha abrange. Qualquer conduta que cause a mulher dano emocional, diminuição da autoestima, aquela coisa de falar você é uma bruxa, você é horrorosa, você não presta para nada, esse tipo de coisa é uma violência psicológica, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento que vise degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, aquele que tranca a mulher e não deixa ela se relacionar com a família, não deixa ela se relacionar com amigos, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação no direito de ir e vir, qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então, esse tipo, isso tudo se enquadra na violência psicológica e é abrangido pela lei Maria da Penha. Violência sexual. Qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, o que a force ao matrimônio, à gravidez ou aborto ou à prostituição. Isto é violência sexual. E violência patrimonial, qualquer conduta que configure que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, se o seu companheiro chega destruindo os seus objetos, as suas coisas, tudo o que você gosta, não é só patrimonial, não é só tomar o seu salário, não é só você exigir que você trabalhe para entregar o salário para ele, é tudo que diga respeito àquilo que você possui patrimonialmente. A violência moral é a violência, é qualquer conduta que implique calúnia, difamação ou injúria. Quando sai, a pessoa sai inventando coisas a seu respeito, mentindo a respeito de sua conduta, atribuindo crime a você que você não cometeu, isso é violência moral. eu acho que diante de tudo que eu falei aqui, acredito que eu tenha abrangido de uma forma de uma forma assim não substancial, mas suficiente para que as mulheres entendam que elas possuem a proteção da lei Maria da Penha e que usem esse direito que foi tão difícil de se conquistar com muita responsabilidade. Muito obrigada. Acom que a gente de se abençoe a um